Música Música Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Isso aí! Olha, hoje A gente está encerrando com vocês Primeiro semestre No ano leitivo do ano 2022 Então que o Senhor Jesus e o Deus da vida Possam nos abençoar Abençoar todas as famílias de vocês Para que a gente possa voltar No dia 1º de agosto Com uma saúde e paz Bom dia, gente! Bom dia! Muito bom estar aqui com vocês Encerrando esse semestre Depois de dois anos De muitas dificuldades Por conta desse problema de saúde Estarmos juntos É muito importante É muito bom Ver o desenvolvimento de todos Ter o apoio De todos da Oi! De todos da secretaria E dos nossos colegas De trabalho De todos os profissionais de educação Vamos ficar de pé E vamos fazer uma oração de gratidão A Deus Ele que é dono de todas as coisas Ele que cuida de nós E que a gente coloque Ele sempre Em primeiro lugar na nossa vida E as outras coisas Ele promete que serão acrescentadas Diga assim comigo Obrigado, Deus Obrigado, Deus Por essa manhã Por essa escola Por nossa vida Muito obrigado Por nos amar E cuidar de nós Que o teu amor A cada dia Esteja em nós Esteja em nós E que nós Possamos Demonstrar esse amor Aonde quer que for Continua A cuidar A nossa família De todos os presentes Em nome de Jesus Amém Bom dia Como é que estamos Estou vendo todo mundo forte Eu já cheguei aqui também cedo Já comi do milho Já me ofereceram o mingau O mingau eu estou deixando para mais tarde Então gente Para nós é assim Grande prazer Poder depois de dois anos Estar se socializando Porque nós passamos Dois anos Sem poder Ter nenhum tipo De conflaternização Sabemos que os casos Estão aí No entanto Hoje Está comprovado Que as pessoas Que estão tendo Um caso mais grave Do Covid São exatamente Aquelas pessoas Que não tomaram As doses todas E é um apelo aqui Que eu já estou fazendo Que eu acho Que na semana que vem Que a final de julho Vai ter a outra dose De vocês Daqueles Daquelas adolescentes Que tem de De 12 anos Para frente Então É importante Que a gente tome a dose Nós sabemos Que o Covid A gente vai ter que aprender A conviver com ele Então a gente hoje Priorizou Estar aqui com vocês Dessa manhã Para ver exatamente O que vocês têm Para nos mostrar Já vimos aqui Que foi belíssimo Agradecer Porque eu sei Que isso aqui Foi com a participação De todos Eu sei Que é a luta Que trouxe Beio de casa E é desse jeito Gente Ninguém obriga Mas é uma festa Quando a gente vai Para uma festa Hoje é chique Até uma festa Mais chique A gente vai Cada família Leve um prato Então é uma forma De a gente socializar É uma forma De não ficar caro Para ninguém Então É parabenizar mesmo Vocês estão de parabéns Professores Professores Administrativos Todo mundo aqui Está de parabéns Muito obrigada Eu vou Parar por aqui E vocês São as estrelas Aqui hoje A gente está aqui Só para aplaudir Bom dia Gabriel Estamos aqui Para A nossa Trabalho de arte Professora Carilhan Por algumas Diversidades Dessas Bom dia 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 com rapadura. A origem do nome Pé de Moleque veio quando os meninos furtavam das baianas. O Pé de Moleque é só mais uma das coisas que podem fazer com amendoim. Bom dia, meu nome é sempre que pareça assim. Eu vou falar com o povo de mim. A origem do Miro, que se a motil, é gerada em muitas partes do mundo. É usado tanto na alimentação humana, como na produção da ração animal. Temos o exemplo do Miro, mas também tem o outro, o Miro Cozido, a Cândido e o Miro Cozido. A gente vai falar sobre o Miro Cozido. A Cândido é uma deliciosa herança do estupidão dos meninos brasileiros que habitavam o litoral do começo do século XVI. A Cândido é um alimento comum em todos os quilômetros e seis anos. O contempo é o meu nome do Cândido. E a gente tinha um prazer com a Cândido. Bom dia, meu nome é Pablo. E a gente vai ajudar o Mário de A. A Cândido é uma festa nacional. A festa nacional é um chute-chareza, um chute-chareza, um chute-chareza, um chute-chareza, um chute-chareza, um chute-chareza. A festa nacional é uma festativa, um chute-chareza, um chute-chareza. A festa nacional é um chute-chareza, um chute-chareza, um chute-chareza. A origem da festa de junho Os historiadores acordam que as origens da festa de junho Estão diretamente relacionadas Às festividades pagões realizadas na Europa Na passagem da primavera para o verão Um momento chamado Salsiste de Verão Por fim, no ensalamento chico da comemoração do pagão Ganhou um significado A chegada ao Brasil O começo das festas de junho Ao Brasil, monta o século XIII As festas de junho Eram uma lição bastante popular A preguiça e a idérica portugal E a idérica portugal E a idérica portugal E o português Não é um tipo de carboidão Obrigado Bom dia, meu nome é José. Sou do Inavone e vou fazer a leitura do meu cordel, o nome é Contos do Adolescente. Quando inventa de deitar, fica o dia todo deitado e só consegue levantar quando fica entediado. Fica o dia todo grudado no tronço do celular e fica lá deitado até a hora de almoçar. Os pais mandam pra aula achando que vão estudar, mas só entram lá na sala quando o lanche é acabado. É cada um com seu jeito, somos quem pode julgar. Adolescente tem defeitos e faz de tudo pra melhorar. Pessoal, uma salva de palmas para todos que incluíram a liberatura de Fortaleza, uma salva de palmas. É fazer rimas, né? A gente teve esse trabalho todo, não foi agora, a gente tá desde o mês passado. A gente tá tentando fazer essas rimas, eles trazem, aí não combina, aí a gente coloca uma outra palavra. Então assim, todos treinaram, todos fizeram. Eu só quero dizer que se tiver algum pai aqui ou alguma mãe que tem, além dos professores, incentive seus filhos a escrever mais e mais. e leiam, 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 precisando de interpretação. Então, como é seu nome? Josmin, Maria, Vitória, Helena, Célia, Silvina, Eimane, Daniel, Daniela, Javier. Uma salva de palmas. Pronto, agora eu vou apresentar a professora Galvão. Oi, oi, oi. Eu vou apresentar a professora Galvão. Eu vou apresentar a professora TELAS. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.